E a sua postura? É, a minha postura sempre foi muito discreta, sabe? Ah, agora me contaram uma coisa, se você ficou muito interessada em jornalismo, não sei se é brincadeira, disse que quando você leu numa embalagem de todinho... Ah, isso é brincadeira. Sabe o todinho? Outros colegas meus acabaram indo pro jornalismo porque leu naquela embalagem do todinho, que explicava o que é assim... Não é verdade. Não, Mari, sabe o que foi? Mas você viu o todinho. Ó, você sabe que a expressão foca, né, quando a gente começa, quando a gente entra pelo jornalismo. Você que trabalhou tanto em redação, eu era foca nessa época. Foi a minha primeira entrevista. Então, foi o seguinte, a jornalista, ela me perguntava tudo, porque jornalista é o seguinte, gente, eu posso falar mal de jornalista, né, porque eu sou jornalista hoje. Mas eu lembro que eu era muito inocente, Mari, muito inocente, muito, assim, muito. Quer dizer, eu continuo sendo, acho que a gente tem que continuar com essa inocência, que eu acho que deixa a vida mais gostosa, quando a gente tem esse ar, assim. E eu lembro que ela me entrevistando, ela falou assim, ah, como que foi o seu dia de fazer o vestibular? E eu sou muito detalhista. Às vezes eu me ferro por causa disso, porque eu sou muito de contar a história. O pessoal do interior é muito assim, vai contando a história, não sei o quê, tal, tal, tal. E ela falou, como que foi o dia do dia que você foi prestar o vestibular? Eu falei, ah, eu estava tomando café da manhã, menina, você não sabe. Olha o jeito que eu falei. E eu acredito muito em sinais de Deus. Eu acho que a vida, o universo, acontece várias coisas no nosso dia a dia, que a gente tem que prestar atenção nisso. Eu acho que você tem que ter essa sensibilidade, que às vezes uma pessoa te fala, uma funcionária da sua casa, às vezes fala uma coisa para você, você fala, poxa, então a gente tem que ouvir muito as pessoas. E eu lembro que eu falei, menina, você não sabe. Eu estava tomando café da manhã, você acredita que eu estava tomando todinho? E atrás estava escrito jornalista, atrás, não sei o quê. E ela colocou, eu escolhi minha profissão porque eu li no achocolatado. Imagina, se eu estava no dia do vestibular, eu já tinha escolhido que eu queria ser jornalista. No dia do vestibular, eu já estava decidido que eu ia prestar o vestibular. As pessoas não te perdoam, não é? Mas assim, enfim, eu sei que... Os teus erros que você comete, quem não os cometeu... Aí vira uma coisa pequenininha, vira um... Mas você sabe que esse negócio de gafe é muito engraçado? Porque é que nem você estava falando. Se dá essa repercussão, é sinal que todo mundo está te vendo. Todo mundo está reparando no seu trabalho. Claro. Porque se você é meio picolé de chuchu, você é uma pessoa meio, sabe, assim, ninguém repara. Agora, se alguma coisa que eu fale, é sinal que todo mundo está prestando o que eu estou falando, entendeu? Dani Albuquerque, falamos de tudo. Tudo. E não falamos do principal, que é o seu novo programa, o Submedida. É uma versão brasileira, é todo concebido no Brasil. É um formato brasileiro. É um projeto muito bacana que eu apresentando, mas com quatro... Convidados. Convidados, não. Quatro especialistas que vão estar ali apresentando junto comigo, né? Que é o Caio, aí tem o Cadu, Dantas, aí tem o Léo e o Tiago, né? Que é cabeleireiro. Então, assim, cada desses meninos, eles têm uma missão para fazer. Então, assim, a gente vai para a casa das pessoas, a gente muda, a gente transforma tanto a vida da pessoa, quanto a casa da pessoa. Deve ser um programa gostoso de fazer, não é? Nossa, está imperdível, viu, Amaury? O programa está demais. Eu convido todos vocês aí de casa para assistir, porque está muito legal. Quer dizer que, então, você vai ficar na RedeTV em dois tempos. Com o Dr. Hollywood e agora com o... Aos domingos. Robert Ray. Robert Ray. Que é meio louco, você falou. Eu li em algum lugar, a Daniela falou, ó, ele... Ele é doido de pedra, mas eu gosto dele. Mas ele é... Doido de pedra. Doido de pedra, eu falei. Ele tem muita energia, ele... Nossa, ele é uma pessoa encantadora, é uma pessoa, assim, que venceu na vida. Eu tenho muito orgulho dele, sabia, Amaury? Daniela, eu quero te homenagear. O objetivo de eu convidá-la para vir ao programa, para desejar toda a sorte do mundo. Ai, obrigada, Amaury. Com medida, eu tenho certeza que é o projeto mais interessante que caiu nas suas mãos. Olha, exato, é um projeto bem interessante mesmo. E eu acho que de tudo que a gente está acostumado a ver na televisão brasileira, ele é bem diferente mesmo. É um produto, assim, que eu acho que vai ficar na história, veio para ficar. Também vim para homenageá-la e para dizer para todo mundo que a Daniela é uma ótima mãe, uma mãe exemplar. Estou falando da Alice agora. Eu sei porque eu estou ali por perto, estou vendo, estou observando, não é? Daniela, você passa o... Agora eu vou perder meu emprego aqui. Pode perguntar tudo, Amaury. Eu vou falar tudo hoje. Sabe como é que a Daniela botou o apelido no marido, no Amilcar e da Levo, que é o presidente da RTV, você sabe? Shrek. Bota aí, Paula. O Shrek e o Amilcar. Deixa eu ver. É uma sacanagem. A safanagem sua com o Amilcar. Sacanagem. Ai, Amaury. Vai me matar. Você consegue... Não, eu chamo ele de My Love sempre, né? É verdade. Mas às vezes eu falo. Eu falo aí, você é meu Shrek e eu sou a Fiona. Daniela, muito obrigado. Obrigada, querido. Um beijo especial para você.